Música Quando eu ligo, meu paredão, as novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro e elas piram na pegada do patrão. Vem dar na minha ralhux só porque eu digo assim, elas gostam de gasolina. Na minha gasolina, e elas gostam de gasolina. Na minha gasolina, e elas gostam de gasolina. Youtube.com barra Leandro Mata Quando eu faço de raios, as novinhas Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Não gosto de cavalo, só da minha raios As novinhas quando chegam eu digo assim Elas gostam de gasolina Na mesma gasolina E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina Quando eu ligo meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão De andar na minha raios só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina Na mesma gasolina E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina Estourou papá As garras Paredão do danadinho Tamo junto Alô meu parceiro Leoporto é G Carretos brito Oquec Obrigado.